Em relação ao marco civil da internet, eu acho que ainda tem algumas preocupações. Não está muito bem definido o que pode e o que não pode. Então, tem uma discussão aí de dados patrocinados, zero rating, e eu entendo que isso aí pode ser interpretado que pode, mas tem gente que ainda, isso não ficou claro, deveria ter ficado mais claro dentro do marco civil. E saiu isso aí no apagado das luzes da presidente Dilma, e a gente ficou meio sem entender como fazer isso. Mas a principal mensagem também que eu tenho aqui em relação ao marco civil é que além de trazer aspectos de neutralidade de rede, ele trouxe também questões relativas à proteção de dados pessoais, que está sendo discutido no PL, na lei, e por que colocaram isso dentro do marco civil? Acho que não deveria ter nada, esse capítulo todo referente a dados pessoais, deveria sair aí desse, de alguma maneira, tentar sair disso aí da lei. E aí tem uma questão importante também, que é relevante para a questão de IoT, que é o consenso expresso, que para todas as comunicações de dados, imagina um mercado, num ambiente desse de bilhões de dispositivos conectados, de dados trafegando, você tem que ter para cada um desses dados aí um sentimento expresso do usuário em qualquer situação. Isso também me parece muito razoável. É outro ponto que eu queria também enfatizar aí, já no PL e proteção de dados, é que, pelo menos nos textos que a gente viu aí, não existe espaço para a criação de um órgão específico, para cuidar dessa questão de fiscalização e tudo, da proteção de dados pessoais. E a gente entende, talvez, que isso tenha que ser necessário. Deixar isso, como alguns estão querendo, com vários órgãos cuidando disso, pior ainda, se for um órgão já existente que vai fazer isso, talvez possa ser uma dificuldade para a indústria também. Então, a nossa posição é que deve ter um órgão específico para isso. Os outros slides, por favor, eu passo aqui. Bom, isso é do 0800. Alguns dados aí sobre... Bom, eu não vou colocar, mas a questão da proteção, e existem... A gente não entende que essa regulamentação tem que ser bastante flexível, e que a questão da privacidade, da proteção, quando ela é realmente necessária, e os países da Europa, tanto a Europa quanto os Estados Unidos, já tem vários mecanismos que são criados especificamente quando isso é importante. Por exemplo, no caso de automóvel, evidentemente que tem realmente uma preocupação bastante grande, mas já existe já uma iniciativa da própria, da própria iniciativa privada, de criar organismos e condições para que essa privacidade seja preservada. Na Europa, também, o E-Call para a área de saúde, que vai ser lançado agora em 2018, também para várias questões de proteção de dados pessoais, os carros não são identificados a todo tempo, só quando acontece um acidente, isso previsto em já próprio sistema, já trata essa questão de preservar essas condições. No próprio Brasil mesmo, vários, quando você fala na área de saúde, produtório eletrônico, de pacientes, por exemplo, já existe essa preocupação de proteção dos dados das pessoas. Então, existem já, por iniciativa própria, do próprio segmento que está usando a IoT, de fazer esse monitoramento. Então, é preciso criar novas regras? Achamos que não. Tem que fazer uma lei, uma regulamentação que seja flexível e, porque houve até uma discussão dentro desse teste, não deveria ter proteção de dados específicos para a IoT, para poder ser mais restritivo ainda. Isso aí a gente acha que não. Então, dentro dessas, finalizando aí, nas conclusões, eu não vou passar uma por uma, mas talvez eu tenha duas mensagens que eu queria colocar, que é aquela questão do legítimo interesse. Quer dizer, você tem que ter o legítimo interesse preservado e a confiança nas empresas e nos serviços que estão sendo prestados dentro de uma aplicação de IoT. Se você não tiver isso, não vai acontecer, não vai adiantar você colocar um monte de regras, você vai amarrar e inviabilizar o desenvolvimento do IoT. Então, é uma, as leis, as regras, têm que ser feitas em questões de princípios e não de obrigações. E outra questão que eu acho que é importante, que eu já mencionei na palestra anterior, que é a transferência de dados. O PL, ele exige, por exemplo, que o país que você vai enviar esses dados, vai trafegar esses dados, a fronteira, ele tem que ter uma legislação igual ou mais restritiva do que a do Brasil. Por exemplo, o Brasil não consegue enviar dados, não vai poder permitir que esses dados sejam trafegados de um país para o outro, se a legislação, por exemplo, lá para o da Argentina não for igual à nossa. Se ela for mais flexível, se ela der mais liberdade, a gente não pode transferir os dados para lá. Então, acho que esse é um ponto também importante que a gente deveria cuidar na nova regulamentação. tem vários outros pontos, várias outras questões importantes, mas eu acho que essas aí são as principais. E é só isso. Obrigado. 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 Obrigado.